Oi pessoal, eu vim mostrar as comprinhas de mercadinho pra vocês, eu comprei este Nescau aqui ó, de 800 gramas, tá, e comprei que é simples né, mas comprei algumas coisinhas que eu quero mostrar pra vocês ó, comprei esse biscoitinho quero mais aqui ó, comprei esse aqui, esse, e esse aqui que tem a goiabadinha, tá, e comprei esse choque aqui, choque, que é cookie, esse aqui é pras crianças, e pra mim eu comprei esse integral aqui ó, que ele é feito com açúcar mascavo, tá, que eu to meio fazendo uma dietinha aí, cortei os carboidratos, tô mais centrada aí, comendo umas coisinhas mais saudáveis, agarrei um pouquinho de vergonha, tirei os carboidratos, tô mais, tô mais comedida aí, perdi uns 3kg aí, tô tentando, tô caminhando bastante, tô tentando perder, mas embora alguns remédios aí que eu tô tomando, tá meio difícil perder peso, mas não é por falta de esforço não, tô, cortei bastante coisa mesmo, principalmente açúcar e carboidrato, carboidrato, cortei bastante, sal também, cortei bastante coisa, e comprei esse aqui pra mim, e a novidade é esse vó Dida aqui ó, de 2kg, olha só, esse dona Dida aqui, né, vó Dida, é dona Dida, dona Dida, vó Dida, tudo a mesma coisa, talharinho de 2kg que não tinha, só tinha de meio quilo na realidade, de 1kg eu não tinha visto, só tinha de meio quilo, eu acho, e agora eles lançaram esse aqui de 2kg, eu corri pra comprar, o toddy, o wafer toddy, que as crianças adoram, comprei também, comprei tortinhas, comprei esse aqui que eu gosto muito, né, umzinho só também, pra matar vontade, pra quem comprava uma, duas caixas, né gente, comprar umzinho só desse aqui, é uma vitória, e comprei esse Negresco Cook aqui também, pro Kevin provar, pra ver se ele gosta, porque ele gosta de um cookie que vende na escola dele, gente, é 2,50 a 3,50, um cookie só, então, né, esse daqui vem 3 pacotes de cookie, aqui dentro, 3 pacotinhos, né, e foi, acho que 5 reais, mais, então, né, daria quase um cookie só lá, que tem 3, então, pra ele levar pro lanche, né, mata vontade, e tá mais barato, acho que tá valendo mais a pena, e aí, mais tortinhas, e esse aqui também, eu comprei um outro cookie desse aqui também, que é de integral também, que é de, esse aqui é com gotas de chocolate e cacau, né, eu comprei um outro mais saudável, vendo esse chocolate, que é só de castanho do Pará, que eu já tô detonando já, esse aqui, da, esse aqui é da Vitão, mas aquele lá é de, é de uma linha que tem só de granola, bem legalzinho também, tô tentando embarcar aí na low carb, mas é bem difícil, né, gente, se manter na low carb, eu acho que não é pra mim, não, eu acho que eu não consigo me adaptar, nem me encaixar em dieta alguma, né, eu acho que eu não consigo me privar de nada por muito tempo, eu acho que eu fico no meio termo, assim, né, eu consigo reduzir, mas não consigo parar, né, mas aí a gente, tudo que consegue reduzir é lucro, né, então, já tô no caminho, tô mais ou menos, tô comendo mais fruta, mais verdura, mais salada, consegui cortar o refrigerante, graças a Deus, eu cortei mesmo, cortei suco de caixinha, né, e já é uma vitória, então, e reduzi muito, né, muito, 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 muito chocolate, então, já tô bem satisfeita, né, com essa redução aí, que com o passar do tempo alguma coisa eu vou ter que perder, né, gente, com uma redução dessa, de, de muita coisa, né, que eu vinha comprando, aí, vocês lembram, né, das besteiradas que eu comprava, gente, eu comprava, esse aqui eu comprava de caixa, ó, comprava caixa com 30, comprei um, né, então, vamos ver aí, né, se eu consigo ficar um pouquinho mais fininha, então, esse foi o meu vídeo das comprinhas, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou daquele joinha pra mim, não esquece de dar aquele joinha pra mim e não esquece, tá na manicure fazendo a unha, tá fazendo aquela hidratação no cabelo, tá pintando cabelo de loiro, tá descolorindo, tá lá no salão, batendo aquele papo lá com as amigas, é isso aí, chama as amigas pro canal Cantinho da Mili, bate aquele papo reto, se você não seguiu a Mili ainda no Instagram, segue lá, arroba canal Cantinho da Mili, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, tchau!